O ano de 2019 nem começou e já notícias boas sobre o nosso amado Bleach. Sabia que está chegando uma novel dos espadas? Será que nós vamos ver alguma coisa do Uki-oha em relação ao inferno? Seria interessante, né? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Então vocês chegaram aqui. Você está comigo, DC? Estou com você até o final, It. Bem pessoal, gostaria de agradecer a vocês que estão indo lá no meu Instagram trazer novidades do Bleach, conversar um pouquinho sobre esse grande e magnífico anime chamado Bleach. Gostaria de agradecer a todos vocês. Para quem não me segue, está aqui na descrição. Trago coisas do Bleach e também sobre o meu dia a dia. Se gosta do nosso trabalho aqui, vai gostar de me acompanhar lá no Insta. Mas vamos lá pessoal, acabou de sair uma belíssima novidade aí. Na Jump saiu algumas informações sobre o Bleach agora para o ano de 2019. Primeiro sobre o game Bleach Brave Souls. Vai lançar os personagens da novel. Para quem está acompanhando aqui no canal sabe que essa novel está demais, está bem legal. Já estou trazendo mais um vídeo essa semana para vocês falando sobre o Rei das Almas e algo que está acontecendo bem legal lá, que claro, vou trazer aqui no vídeo para vocês. Então o game Bleach Brave Souls vai continuar fazendo um grande trabalho sobre o game e também sobre o Bleach, trazendo esses personagens da novel, aonde tem também alguns quenches. E também saiu que eles vão trazer a Divisão Zero. E olha que interessante pessoal, eu estou trabalhando num vídeo da Divisão Zero. Vou trazer tudo sobre eles, quem que são eles, será que eles são tão poderosos assim? Então não perca no próximo vídeo aqui no canal da Bleach Brasil, que provavelmente vai ser amanhã ou no máximo depois da manhã, com um vídeo super hiper bacana sobre a Divisão Zero. E também o game Bleach Brave Souls vai trazer sobre a elite do Rei Quinches. Os caras poderosos, considerados quase deuses dentro dos Quinches. O game está fazendo um belíssimo trabalho aí. Mas o que mais chamou a atenção sobre essas novidades agora do ano de 2019, é a novel chamada Espada. Ou seja, eles vão focar numa novel falando sobre os espadas. Green Joe, Anel, Alibel e provavelmente sobre o Ukioha. O que dá pra entender é que essa novel foi encomendada pelo game Bleach Brave Souls, pra ser adaptada numa novel que eles vão lançar agora no meio do ano lá no Japão. E o mais legal pessoal, é que o cubo está trabalhando junto. Ou seja, vai ser tudo oficial. E o que será que vai ter essa novel? Provavelmente eles vão adaptar as histórias do espada após a última guerra, e vão contar o que aconteceu com o Ukioha. Lembra essa nova transformação que tem do Ukioha no game Bleach Brave Souls? O cubo vai contar uma história de como ele se transformou nessa última, digamos assim, evolução que ele teve dentro do game. Então provavelmente o cubo vai trabalhar um pouquinho com a história do inferno. Vai adaptar isso na novel. Bem pessoal, é claro que o canal da Bleach Brasil vai fazer igual está fazendo o canóvel do Isagi Shuhei. Vamos trazer tudo aqui pra vocês em detalhes, e saber o que aconteceu com o Ukioha. Como é que ele conseguiu essa grande nova transformação. Será que ele teve uma grande aventura lá no inferno? E seria bem legal adaptar isso numa saga. Até porque é um assunto bem interessante no Bleach. Então são essas principais novidades que acabou de sair essa semana aí sobre o nosso amado Bleach. Então vamos ter uma novel inédita sobre os espadas. E agora nós vamos ter um belíssimo trabalho em cima do game Bleach Brave Souls. E espero que o game continue sendo grande pra engrandecer o nosso grande amado Bleach. Beleza pessoal, então é isso aí. Não perca as novidades de Bleach somente aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Se é novo, não deixa de se inscrever e traga mais amigos para engrandecer cada vez mais esse canal amado do nosso Bleach. E não perca o vídeo da Divisão Zero. Pessoal, levei quase uma semana pra fazer esse vídeo e ficou espetacular. Vou lançar no máximo até amanhã aí pra vocês. Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos. E espero que o ano de 2019 eu vou trazer mais grandes novidades pra vocês. Sem dúvida nenhuma, vamos ter aquele gostinho de dizer que o nosso amado Bleach vai retornar. Pode contar aí que vai vir com certeza. Muito obrigado e... Cai galera. Tchau. Tchau. Tchau.